Jesus me falou de um formoso lugar Lugar de descanso onde vou morar Lugar de delícias em gozo profundo Bem longe daqui não é desse mundo É o céu celeste, lugar de encanto Com minhas palavras não sei explicar Só sei te dizer que ao chegar ali Com Cristo pra sempre eu irei morar Ali quero ir Quero subir pra lá Pra terra celeste e lugar Que Jesus foi pra mim preparar Ali quero ir Quer subir pra lá Jesus me falou de uma terra celeste Um formoso lugar Estou aguardando a volta de Cristo Jesus me falou que ia voltar Por isso eu estou aguardando ansiosa Pois sei que em breve ele vem me buscar Se você é amigo quer subir comigo E morar com Cristo no santo lugar Aceite a Ele aqui nessa hora Ainda é tempo de se preparar Ali quero ir Quero subir pra lá Jesus me falou de uma terra celeste e lugar Jesus me falou de uma terra celeste e lugar Jesus me falou de uma terra celeste e um formoso lugar Ainda é tempo de se preparar A CIDADE NO BRASIL